Uma das coisas que me acalma e que eu gosto muito de fazer é cuidar das plantas. Essa daqui, ela gosta muito de água. Todo dia eu tenho que colocar água porque ela amanhece e murcha. Não tem coisa melhor do que paz e sossego. Poder trabalhar, poder cuidar das minhas plantas, poder fazer o que eu gosto na paz e no sossego não tem preço. E não tem ser pior para tirar essa paz e esse sossego do que vizinhos. É um assunto muito tenso. Eu acho que só por isso eu já mereço uma avaliação positiva aqui nesse vídeo. Eu só estou com essa paz e com esse sossego porque a vizinha viajou. Sim. Senão eu não poderia estar aqui cuidando das minhas plantas com calma e com toda essa concentração e com toda essa paz que eu gosto. Eu moro num prédio de três andares. É um prédio pequeno. Tem dois moradores por andar. E são apartamentos pequenos. Então tudo que você faça incomoda. Se você falar mais alto, o vizinho vai ouvir. Se você deixa uma panela cair, o vizinho vai ouvir. Se você deixar o vizinho alto, o vizinho vai ouvir. Não tem como o vizinho não ouvir. E essa vizinha aqui, ela é muito barulhenta. Ela fala muito alto. Aliás, ela não fala. Ela grita. Ela chegou de viagem e trouxe filhos, netos. Então a criança já faz barulho, já corre. E imagina, se o natural dela é perrar, imagina com crianças. Ela tem 24 horas só berrando e gritando, chamando por fulano, Bertão, não faz isso. Entra, não corre, não corre. E tanta da gente que aparece aí. Filhos que venham a se dar hoje. Netos que venham a se dar hoje. Parente que chegou do interior. Eu não sei como num espaço tão pequeno, num apartamento tão pequeno, coube tanta gente. E pro nosso desespero, né? Uma outra coisa também é que aqui é a área externa, ela é compartilhada. Cada andar tem a sua área externa e é compartilhada. O que eu acho também um tremendo erro. Não souberam planejar esse espaço aqui. E não tem como, né? As pessoas não respeitam. Venham sabendo que cada espaço pertence a um apartamento. Tem pessoas que não respeitam esse limite. E no primeiro dia que chegaram, as pirralhadas já queriam estar mechando as minhas plantas. E eu com meu instinto felino e territorialista de cedei o bote. Brincadeira, gente. Mas eu falei, nunca mais falei. Não mexam aqui, não pode passar por esse espaço. E depois eles ficaram cientes disso. Porque sempre que eles queriam vir pra esse lado, eu escutava ela dizer, vem pra cá. Não pode ir pra aí. Mas é aquele caos, né? E é muito ruim, porque o ambiente que deveria compartilhado é pequeno. Então, como tem muita gente, as pessoas querem fazer como se fosse privativo, como se fosse particular. Elas não têm aquela consciência de que, não, é compartilhado. O que eu fizer aqui, eu vou incomodar o outro vizinho. Mas, de bens a Deus, ela já viajou. E eu já tô imaginando a volta dela. Mas eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que aproveitar o momento presente, né? Tenho que aproveitar esse momento, já que ela vier aqui. Mas espero que ela passe mais dois meses, três meses, ou o resto do ano pra lá. Porque vai ser o caos quando ela voltar novamente. Mas você, me conta aí nos comentários. Você é aquele vizinho que incomoda o outro? Ou é aquele vizinho que é incomodado? Mas seja sincero, me conte aí. Mas o intuito aqui desse vídeo é nem falar da vizinha e nem relatar isso. Também, mas pensar, refletir. Será que eu não sou esse vizinho? Eu gosto muito de refletir e eu sempre me coloco no lugar do outro. Eu já fiz esse questionamento. Eu já comentei, perguntei aqui em casa. Nossa, será que a gente incomoda o vizinho? Será que a gente incomoda aí, ao lado? Aí a gente fez uma lista e a gente viu a conclusão de que não. Porque a gente não fala alto. A gente não grita. Nossa TV não é alta. A gente não coloca som. Ao contrário, a gente nem é de ouvir música. Mas as poucas vezes que a gente escuta música, a gente coloca fones de ouvido. Que é o essencial. Todo mundo tem que ter fones de ouvido. Ninguém é obrigado a ouvir a tua música. A gente não traz ninguém pra cá. A gente não faz farra. A gente não faz bebedeira. A gente nem bebe. Mas se a gente bebesse, a gente também não ia fazer aqui. Porque é pequeno. Já pensou nesse espaço? No espaço que cabe ao nosso apartamento. Se a gente trouxesse pessoas, começasse a colocar som alto, começasse a beber e incomodar o outro. E até constranger o outro. Porque fica aqui com uma coisa só. O outro não ia poder sair e sentar. Porque é um pouco constrangedor. Eu tava sentado aqui, olhando de cara pro outro que tá lá no espaço dele. Sabe? Entende? Imagina a sua situação. É ruim. Então não ia fazer nada assim. Então a gente não faz essas coisas aqui. Então a gente ia dar uma conclusão de que não. A gente não incomoda. A gente tem o bom convívio. Dar um bom dia, dar uma boa tarde, uma boa noite. Quando se encontra com alguém. E também a gente nem quer estar fazendo isso. Porque não é porque a gente é certinho. Porque não. É porque tá dentro dos nossos valores, dos nossos princípios. E também porque a gente não quer perder a razão. Como a gente não faz essas coisas, a gente... A gente pode chegar com o proprietário e dar a queixa mesmo de algum vizinho. Ninguém vai apontar o dedo na nossa cara e dizer... Mas vocês fazem a mesma coisa. Não. Então a gente tem essa moral. Sim. Porque a gente não faz. A gente dá o exemplo. Não que a gente tem a consciência de não extrapolar e não de invadir o espaço de ninguém e de respeitar as pessoas. O que é mais importante. Então a gente tem essa consciência. Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem essa consciência. Quem dera, né? Quem dera. Eu acho que a convivência seria mil vezes melhor. Isso não tem a dúvida. Mas o que você achou aí dessa reflexão, desse bate-papo aqui? Compartilhe com alguém que precisa desse esclarecimento, dessa reflexão aí. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Olha, aproveite. Porque só assim a gente vai poder se encontrar em um próximo vídeo. Bye, bye.